Aí, tipo assim, eu descobri que era UFL, pum. Só que aí, mano, como que eu ia levar, instalar esse programa no PC? O notebook do meu pai. E você tinha intimidade com o computador? Tinha, mano. Porque eu lembro que quando eu comecei na internet, eu não sabia nem mexer muito em computador, mano. Eu curtia, mano, eu curtia, porque eu sempre fui muito ligado com o videogame, tá ligado? Sempre fui meio nerdão de eletrônico, assim, sempre entendia das paradas e tal. Inclusive, meu primeiro jobzinho, assim, de fazer uma grana foi, tipo, na escola, tá ligado? Tomando conta da sala de informática. Então você era nerdola? Não, mas não era nada.